Música Então, acho que a vantagem do Facebook, que talvez pudesse ser incorporada ao Store, ao Moodle, é que você tem lá na sua rede de pessoas conhecidas, gente de diversos lugares, diversas ideias, diversas fontes que você pode obter conteúdo. Agora, o Moodle, o Store, compartilhariza as pessoas que estão naquela disciplina, que só falam daquela mesma coisa, que podem agregar coisas, mas estão falando do mesmo universo. Então, uma coisa que seria, na minha opinião, interessante é que pudesse agregar mais as pessoas, não como disciplinas mais interdisciplinares. Eu não sei como é que faria isso, mas eu acho que colocar, como você mesmo disse, a sala de aula dentro de um Moodle, é que acaba prejudicando ele em relação ao Facebook. Eu não sei como é que faria, como é que viria de um fórum. Então, e outro problema, não é um problema, mas, assim, a gente participa do Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Moodle, é muita coisa para mexer. Então, quando as vezes as pessoas acabam indo para o Facebook, falam lá, falam com a mãe, falam com o grupo e vai resolvendo, agregando coisas. Eu entendo o problema da privacidade, do conteúdo censurado, muitas coisas que a gente não poderia colocar. Mas, não sei também, é só, estou colocando ideias, que a gente precisaria agregar outras coisas numa plataforma escolar educativa, para que elas saíssem e expandissem esses muros nessas salas de aula virtual. Sem dúvida. As ideias são bem-vindas. As ideias são bem-vindas. Como fazer isso, mantendo ou se posicionando, pelo menos, no aspecto onde você quer criar autonomia da instituição, autonomia do professor e do aluno. Mas, eu concordo, a gente deve pensar justamente sobre isso. Só mais um comentário, que antes o Stone usava um outro software livre, o Elk. Elk. Depois mudou para o Nosfero. Isso. E uma coisa bacana da proposta do Nosfero é federar as redes sociais, as plataformas que utilizam a Nosfero. É. Talvez aí seria uma solução de aumentar a quantidade de pessoas para conhecer esses outros ambientes. Por exemplo, o Instituto Paulo Freire usa o mesmo software que o Stone usa. Tem o Globosfera que também usa o Stone. Tem a Siranda, a Sponet, que trabalha com a Economia Solidária, que também usa o Nosfero. E a ideia é federar esses ambientes, essas plataformas que já são redes sociais e também são usadas para o ambiente educacional. Por exemplo, o Instituto Pessoa Abramo também está usando o Nosfero. Tem uma pergunta. Como dizer a você? Explicita bem. Explicita bem. Define o que você quer dizer como federação, como uma rede federal. A ideia é... Descreve o que um usuário da rede social Stone pode fazer na rede social da Instituto Freire. Uma das coisas é a troca de conteúdos. O pessoal está falando já da web 3.0, que seria integrar, mas trocar conteúdo entre as plataformas. Então, desde a autenticação de uma, de conseguir autenticar já na outra, como você poder pegar, sei lá, já associar um grupo que existe com outra plataforma. É uma coisa que o pessoal do Nosfero está tentando desenvolver isso. Uma outra coisa é que boa parte dos conteúdos, das soluções do Facebook é open source. Então, dá para reutilizar tantas soluções que o Facebook usa, ou o Google, nas suas aplicações, dá para poder implementar. Aí tem a coisa de linguagem da programação, essas coisas que tem como faz isso. Mas aí é uma outra pergunta, na verdade, que é o seguinte. Aí a Presidência da República está usando o Nosfero agora também na opção de participação popular. Porque a gente fala muito na utilização da ferramenta gratuita, no caso livre, né? Mas o quanto, por exemplo, a USP pode ajudar a desenvolver novas soluções para o Nosfero, que, não sei se com a parceria com o INE ou com alguma dessas faculdades de matemática, de computação, desenvolver novos recursos ou utilizar, implementar soluções que já existem no Nosfero, por exemplo, que possam dar essas soluções que as pessoas estão colocando aqui, né? A gente usar, por exemplo, recurso público ou alunos, uma parte da pesquisa que possa implementar novas soluções que nos quer, desenvolver para a comunidade, né? Então, como eu falei, não sei se eu falei, mas a gente está pensando sobre federação faz oito anos. Justamente para tentar, até dentro da USP, até dentro do STOA, entendeu? A gente tem um senha única. Na verdade, é a única ligação entre a rede social e o mundo do STOA. Como integrar esses sistemas? Eu quero, como você falou, compartilhar conteúdo com outras redes que usam nos férios. Mas, para definir bem o que você quer, como, não é tão simples, não. Bom, há o que eu sábio, como as outras tecnologias que acossigam, mas eu concordo que a gente não pode parar de pensar e sonhar sobre isso. porque o modelo Facebook de sistemas centralizados, né, redes que envolvem o universo fronteiro, eu acho que é um enorme bom modelo, sobretudo em ambientes educacionais, a gente precisa de redes autônomos. Esse é fato. Muito legal esse debate. Eu sei muito também de ouvir a experiência e também as falas que foram feitas aqui, as provocações. Na verdade, eu queria retomar o ponto de partida da sua fala quando você aborda o preconceito que existe. na verdade, agora, desse nosso lugar de ação educativa, eu acho que você colocou, de forma muito precisa, as questões que estão em jogo nessa construção da EAD no Brasil. É um país com essa dúvida social imensa, né, e onde muitas vezes, quando a gente fala da fronteira do direito à educação, das fronteiras do direito humano à educação, a EAD, ela entra com uma, nessa perspectiva combinada do baixo investimento em educação, baixo investimento em política educacional, sobretudo para os grupos que estão nas fronteiras do direito à educação. Ou ela é, são dois lados da história, ou ela é um grande negócio, né, que mobiliza, né, e a escala e tudo mais, ou ela é colocada também nessa perspectiva como resposta a uma inclusão precária no mundo, da aprendizagem aos grupos, a população que está na fronteira do direito à educação. E a gente teve uma, um embate grande aqui, nós, junto com várias organizações, né, no debate nacional sobre as diretrizes nacionais de educação no sistema prisional, né, onde, novamente, a EAD foi tirada, foi proposta numa perspectiva, essa que você coloca, né, de baixa qualidade, de baixíssimo investimento, para uma população que é reconhecida, que não tem direito algum, que não deve ter direito algum, e que a educação, muitas vezes, no máximo, é vista como um privilégio para alguma parte. Hoje, no sistema prisional brasileiro, somente 10% da população prisional tem acesso a algum tipo de atendimento educacional, e aí tem um saco de gato no meio disso, porque é de um atendimento religioso, de uma atividade religiosa educacional, até tudo entendido como atendimento educacional, né. Então, acho que esse é a atenção que você explicitou colocada no campo da EAD, porque, ao mesmo tempo, as muitas, ricas possibilidades, que já, né, não só possibilidades, mas experiências, construções, é um campo com muita potência, com muito acúmulo, né, e, ao mesmo tempo, essa atenção que se coloca aí permanentemente, que também está no Plano Nacional da Educação, na tramitação, na forma como os determinados grupos econômicos incidiram no Congresso Nacional, também com relação aos interesses relativos à EAD. Então, é em meio a essa atuação que essa construção se dá. Mas, eu acho que o que você alerta, e é fundamental, é como não se confunde essa tensão, essas disputas, essas coisas suas, com a própria EAD, enquanto, né, toda essa construção potente que ela é, né. Então, eu queria destacar isso. Tem mais um minuto. Agradecer muito. Agradecer muito. Agradecer muito. Acompanhando aí os progressos das plataformas de EAD do Skype, a gente tem essa possibilidade de experimentar mesmo, e, às vezes, até em termos de escala também, né, não só experimentar em termos de diversidade, mas em termos de escala. A gente, eu fiquei impressionado quando a Renata comentou da escala da utilização do mundo no colégio, e ele chega aqui dez vezes mais do tempo, nem os melhores sim, mas de grandeza a mais, né, assim, e com o potencial de desenvolver até a minha vida, né, desenvolver no mundo. Acho que talvez só que adicionais que a gente dessa realmente dessa tensão, acho que a gente da RTE. Como é que você chama isso? Você que está mexendo com o computador, você ter nem tomado, não era legal, assim, quais são as dificuldades de trabalhar com o computador, dentro do que Paulo falou essa dificuldade de você ter uma rede social e você ter um software de ABA que tenta recriar um ambiente mais confortável para o professor, e acho que o Estor já tinha essa proposta, tinha essa preocupação especialmente em criar rede social junto com o software de ABA, mas criar redes sociais você precisa ter um público, né, você já tem uma rede social que o público se alinhou lá e acaba sendo muito mais fácil, sem dúvida, ser onde as pessoas já estão, do que você tentar reduzir as mortas de a rede social, especialmente dado que o Facebook ativamente bloqueia qualquer rede que tente colaborar, que tente trocar informações com ele. Então, se você quisesse que o Estor adão, você poderia implementar tranquilamente uma forma de puxar dados no Facebook para as pessoas apresentassem o Estor e vissem discussões junto no Facebook ou vissem no Facebook discussões no Facebook. No Facebook, eu não sei. Até o que eu não disse não, mas entre outras pessoas, não é uma coisa que é um desafio tecnológico. Outras pessoas já fizeram isso em outros softwares, também, os que se empregam a ter, os módulos de falar e tal. Mas, quando fizeram isso, o Facebook começou a bloquear o acesso a essas pessoas para que eles não pudessem mais tirar usuários de ver as propagandas dele o tempo todo. Então, tem essa realmente essa dificuldade de mais um motivo de pensar. Exatamente. Tem outro caso, a API do Google que é muito útil para você fazer coisas no seu ambiente usando a infra do Google e depois eles fecham de uma hora para a outra. Exatamente. Porque as excessivas, eles querem, eles têm esse problema um número de jogo por jogo. Foi uma lei para os americanos, são obrigados a pensar, única e exclusivamente, que o Google não quer tirar algo do livro da empresa. Não tem o que fazer. Quando você vê a IPO de uma empresa como início é um problema que ela vai ter certeza que aquela empresa vai virar uma dessas coisas porque ela deixa de poder até mesmo ser uma empresa com uma perspectiva do dono da empresa ou qualquer coisa assim, ela passa a ser uma máquina de servir os interesses do seu início e acabou. Não sei o que, sei lá, tem que um momento que a gente tem que montar todas as situações de empresa para poder dizer o que ela tem que fazer. Tanto fantasia. Bom, então é isso. Acho que foi muito legal a discussão, muito bacana, traz muitas questões que a gente já passou pelo curso e a gente vai continuar lendo sobre autonomia, sobre fazer experimentação. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma